E a gente pode até falar de Flá-Flú aqui. Pode até falar de Flá-Flú aqui agora. Inclusive, é o que a galera tá falando, que é apenas 5 mil ingressos vendidos pro setor sul, né? E todo o resto já esgotado. Pô, mais uma vez. Cara, assim, a galera, é porque eu não gosto de ficar falando isso porque eu sou flamenguista, tá? Mas eu já falei várias vezes da torcida do Flamengo, quem acompanha a gente sabe que não é zoação, não é, tá ligado? Pô, mano, eu não acho que a torcida do Flamengo deveria encarar isso como aceitável não, tá ligado? Pô, eu acho absurdo, foda-se. Eu acho absurdo, mano. Pô, o Flamengo nem se perder esse jogo, fica muito perto da zona de rebaixamento, gente. Ou vai entrar. Dá pra falar que a chance de entrar é muito grande. Tem vários tricolores influenciadores, inclusive, nessa aí. Eles falam, porra, eu vi alguns cortes aí e a galera falando, cara, a torcida do Flamengo precisa estar no Maracanã, pô. Até pra passar uma mensagem pros caras, mano, acreditamos em vocês aqui, porque, porra, os caras olharem pra arquivancada, não tem ninguém. Eu acho que os caras mesmo vão desacreditar e, enfim, óbvio que não vão desacreditar, né? Vão jogar a Vera da mesma forma, mas, porra, tá ligado? Não, tipo assim, eu... Pô, desculpa, mano. Até o Rafa tá falando, porra, tem alguns motivos aí, mas é inaceitável. Eu não diminuo os motivos, tá? Foi o que eu falei no Flamengo Bragantino, eu fiz até um post desse no Twitter, falando, cara, eu entendo o preço, eu entendo o domingo 8 horas, eu entendo a chuva, eu entendo mais uns 30 mil com o Flamengo, ainda com chances, né, de brigar por liderança, é muito pouco, pô. Não pode. Pô, cara, por mais que tenha um jogo ou outro, que tu fale, pô, mano, mas esse Fla-Flu aí, caralho, o Flamengo sacaneou o Fluminense na venda. Pô, teve não sei o quê. Só que, mano, a recorrência que isso tem acontecido é inaceitável. É, porra, pois é. Pois é. Não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira, não é a quinta, é a décima. Porque nos últimos anos, a gente vê a torcida do Flamengo não ir no Flamengo. Não ir. 5 mil é não ir, gente. 5 mil é a torcida não foi. Pô, é isso? Não pode. Não pode. Eu acho meio absurdo. Eu acho meio absurdo. Mas, estamos aqui para falar de futebol, né? Foda-se a torcida, vai quem quer. Algumas baixas dos dois lados, verdade? O Flamengo já informou que Gerson Delacruz e Pulgar estarão fora. O Plata, mesmo tendo jogado quase o jogo todo, vai estar à disposição. E a Rasca vai estar à disposição. A Rasca jogou os 45 minutos iniciais. Jogou 45. Do outro lado... A parte que eu vi, inclusive, errou tudo. Mal, né? Eu vi pouquinho também. Eu vi pouquinho também. Surreal. Mas eu vi ele errando legal também. do outro lado, Thiago Silva e... Ó, aqui, ó. Vamos, pô, botar na tela o que o Rafa está trazendo aí. Então, tá aí, ó. Fábio Silva, Xavier e Inácio. Bom jogador, hein? Eu gostei. Eu gostei do que eu vi. É, pouco, né? Mas eu gostei do que eu vi. Tá voltando nesse flaflu, né? Tá voltando nesse flaflu, né? É. Thiago Santos, Diogo Barbosa, Bernal Martinelli e Ganso, Lima May, Arias e Cauê Dias. É. Cara, é um bom time, sacou? É. Não me... É. Mas já não é aquela parada que a gente falava, né? Perfeito, perfeito. Porque quando a gente falava do Fluminense, pô, gente, não tem como o Fluminense cair. Esse time é loucura, o time é bom demais pra cair, vai tomar no cu que loucura e tal, sei o quê. É isso aí, mano. Você tá contando as fases, né? É, tipo, Samuel Xavier, que era um jogador do ano passado, tá muito mal esse ano. Martinelli, muito mal esse ano. É... Aí você tem ali o Lima, que eu acho que a torcida pega mais no pé do que devia, mas ok. É... O Arias, mas aí também é um Arias, pô, jogando 48 horas depois, né? Pode pesar, pode pesar. É... Essa linha de zaga é complicada, mano. Não é complicada, não? É, pô. Não, então, no final, cara, o Flamengo tá desfalcado pra caceta e tal, né? Mas tá o mesmo patamar, então não dá pro Flamengo botar... Botar... Ah, é. Desculpa, caso não vença os desfalques, porque é só pegar aí, ó, Fluminense sem... O Rafa até botou aqui, ó. Beleza, Serna ou Keno, né? Seria um só, mas sem o ponto esquerda, sem o Marcelo, sendo que tá até mal pra caceta também, nem sei se... Eu prefiro jogar contra o Marcelo, vou te contar. Tava, é, tava opção... Tava como banco em várias oportunidades. É... É, se bem que não é pra caralho também, é mais isso, Thiago Silva, porque o time virou meio que isso mesmo, o André foi embora. É, o Thiago Silva é pra caralho. O Thiago Silva é um ponto e, beleza, o Marcelo, se tu considerar que ele seria titular. e... É que assim, pra tu ver o peso que dá, né? Tu olhava pra ataque do... O moleque é bom pra caralho, tá? Eu acho o moleque bom pra caralho, mas tipo assim, tu olha o ataque, tu vê, porra, quando via Kano, John Kennedy, tu vê Kao Elias, diminui um pouco o peso. É, é, o cara dava medo, mano. O Kao não parava de meter gol, pô. Tu viu o maluco ali e falou que fudeu, o cara vai meter gol no meu time, pô. O Kao Elias, que eu gosto muito, mas não tem esse... esse pau na mesa ainda. Ó, Rafa, fala que tem gente que pode... que diz que o Kao pode ser titular amanhã também. Vai, que ver. É, mas também, o próprio Kao já perdeu um pouco do respeito pela fase atual, né? Mas é, pô, na esfera do escuro e tal. Enquanto o Flamengo, ainda não temos, assim, a provável escalação, né? Ontem a gente deu um time que foi treinado, mas era um time ainda que não tinha nem os caras que vão estar relacionados da data FIFA, não estavam treinando. Então, é um time ainda que não tem muito... É, por exemplo, eu tô vendo uma aqui, o GE, o GE deu o possível time com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno ou Everton Araújo. E aí, o que acontece, né? Se o Fabrício Bruno jogar, o Léo Ortiz vai pra volância. Se o Everton Araújo jogar, o Léo Ortiz jogar na zaga normalmente. Aí fica Alan, Léo Ortiz ou Everton Araújo e Alcaraz, Michael ou Matheus Gonçalves. O GE já foi diferente aqui do que a da outra pele. Faz mais sentido, né? E deu o Bruno Henrique e Gabigol, faz mais sentido, porque imagina o Bruno Henrique pelo lado esquerdo e a briga pelo lado direito porque o Michel faz o lado direito. Inclusive, o Michel fez mais o lado direito do que o lado esquerdo no Alilau, né? Acho que na média, assim. Fez muito. No Flamengo, ele fez muito o lado direito também, né? Entrou muitas vezes lá atrás. É. Ah, cara, é um time... Também não é um time empolgante, né? Também não é um time empolgante. Não é, não é. Não é um time empolgante. A gente tem o porém da mudança de técnico, né? De ter o Felipe Luiz. Porque, pô, esse time que a gente botou do Fluminense jogando o que o time do Mano tem jogado, pô, é um time que não assusta, sabe qual é? Não tá assustando. Óbvio, né? Parou 10 dias, o Fluminense treinou e tal. Vamos ver se o Fluminense apresenta um pouco mais de futebol. Mas eu acho que a tendência é um favoritismo do Flamengo. É um favoritismo do Flamengo. Vamos ver. Vamos ver. Alcarazes podia começar, tipo assim, embalar, né? Entrou bem contra o Bahia no último jogo. Vamos ver se vai. Vamos ver se agora vai. Vai jogar de 10, né? Vai jogar de 10, aparentemente. E tem o porém de poréns. Que é o Alan titular de novo. Que é o Alan titular de novo. Vamos ver se o Felipe Luiz conseguiu dar uma melhorada. Dá uma melhorada. Porque o bagulho não tava fácil, não.